Doutor Melodia do Projeto Social Remédio Medical, estamos aqui na BSB Moldura, vim buscar essa beleza aqui, porque terça-feira tem lançamento do nosso livro Cavaleiro Cantante, contando a nossa história pelo Brasil, e eu espero você no Sesc, Silvio Barbato, lá no Setor Comercial Sul, aqui em Brasília, Distrito Federal, às 20h, uma banda maravilhosa, e vamos fazer um show lindo pra vocês. Aguardo vocês, valeu, até terça.